Peraí, foi aí. É isso aí que você tá vendo. A notícia é o seguinte. Igreja deseja feliz Jesus, pra lembrar o significado do Natal, e não feliz Natal. Era aquilo que você tava falando. A igreja viva faz isso já há algum tempo, em vez de desejar feliz Natal, feliz Jesus. É correto isso aí? Eu não vejo problema nenhum. Eles estão querendo transmitir uma mensagem pra nós lembrarmos que o Natal é Jesus, e não o comércio, e essa coisa que foi inventada pela Coca-Cola. Não tem problema nenhum. A grande questão é, não conheço essa igreja, mas a questão é, não adianta só falar feliz Jesus, mas a embalagem tá bonita. Mas será que o conteúdo é de Jesus mesmo? Fica essa interrogação. Não conheço esses irmãos, mas eu espero em Deus que não seja só a embalagem. Lá dentro tem a gente...